Ô! Vamos relembrar mais um achatazantinho da senhora Um abraço no Aralto Tá faltando o Aralto aqui E não tem lua Quem faça você me amar E não tem lua Quem faça você passar por mim Não tem cheiro nem flor Nem perfume De amor E não tem lua Não Não tem lua Como é que vai? Não tem lua Quem faça você me amar E não tem lua Quem faça você passar por mim E não tem cheiro nem flor Nem perfume de amor Não tem lua Não Não tem lua E assim, ó Menina do mar Menina do mar Menina do mar Oi, menina do mar Eu tô louco de ter um pé te ver Eu só quero um pouquinho te amar Mas essa vida me leva com calor Faço tudo se você me der amor Menina do mar 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 Sou filho da terra Como é que é que você me leva? Aê, 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 aê Simbora, Java, simbora! E a galera em casa tá curtindo e achando as antigas, hein? Mexe aí os vinhinhos, hein? É bom visual, viu, Gustavo? É bom visual, viu? Abandomeu o pomelo! Fazer um plantzinho aqui, vem!